Música 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 O que é que tu me derranges? Que ça ne me derranges pas. Tu me démontes d'être forte et tu me dis de ne pas me derranger. Dirige-moi. Quelle est le problème? Explique-moi. Bom, eu vouloir me vender. Seja que tu me derranges de zumba ou de colomba ou de ce fois-ci. Eu não vouloir. Sous-titrage ST' 501 Non, je vous l'ai jeté. Ne me dé gallery-moi. Ce n'est pas ouf ! Ce n'est pas ouf ! Vídeo, não é o que é isso! É isso aí. É isso aí. Aqui você está. Obrigado. Diz que por quando? Obrigado. Pastor... Jesus... Expliquez-les a-té, Pastor... 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 3 juros de caca-a... E hoje a vergonha... Pastor... Pastor... Bom... Écoute... Não... Não... Expliquez-le... O que é isso? Eu não consigo entender... Dis-me... Eu não consigo entender... Imaginez que... Mama Aziza... Era grada... Ele vinha no salão... Porque ela tinha queimment... E não... Não... Ele não ficou triste... Fanta com e a meu pai... Pastor... Oh... E então... Pessoal... Eu que estava primordialmente... Eu que eles estavam ne me casar... E hoje... Eu não consigo... Eu tenho... Voltou a 18h... Agora... Você tem o que veio ao Fulia... Você viu? Seしま tanto, você não vai demorar. Mas você recebeu o serviço de estar sempre. Para fazer algo... É sempre que você inclui os homens. Nós temos tudo mais isso. Eu tenho um atrodo para fazer um serviço de congê, Se eu vim explicar aqui que o congê técnico, não me diz nada. E depois três dias, quello de nós nós fizemos. Por que? Os dados três são um bom de cima. Depois de três dias, Jesus Cristo ressuscitou as pessoas. Na letra humana, há o Espírito, a alma e o corpo. Nós temos o Deus do Pairo, o Filho e o Espírito Santo. Mas depois de três dias, Jesus Cristo ressuscitou as pessoas. E a explicação, então você me diz que isso é anormal. Você fez mal, você abandonou seus encadrinhos espirituais. E eu, eu não estou convosco a que uma doença é anormal. Não é tão normal. Não, mas depois de sermos uma doença. Eu não estou convosco. Você não está me mostrando. Você não está me mostrando? Você está me mostrando, Jesus. Não está me mostrando. Não está me mostrando. E aí? É isso aí? É isso aí? Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Bem jabá-me. Não, não, não. E aí? É isso aí? Primeiro. Tirei foc diso, falei uma, gente tira aqui. A gente bate. Nem понимado que sabe tudo isso. 8h 8h 11h 9h 12h 11h 14h 15h 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 16h 15h 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 21h A Eu souvorei, a gente. Ai meu Deus, o meu Deus. Eu souvi que o Senhor, o Senhor, o Senhor. Senhor, eu souvi que o Senhor me conhece. Bebam, eu acho que o Senhor te lhe fez em casa. Você deve entender isso? Você deve entender tudo isso que você é malade? Você deve estar em casa de Deus para que você faça. Você deve nunca ir para que você faça. Você não é tão feliz que você faça. Você faz isso. Não é isso aí. Não, estou com que não se perturbe. Não! Se me pagar e possa deixar o seu risco a seu cabelo, e aquele que você pôde. Não quer que você tenha uma casa. Olha como você é uma família. Você conseguiria para a sua família. Você pode ter que ter nunca com você. Pôde para o meu filho. Não, não se criou. Fami! Como eu à Gina, como eu a minha mãe, 정estos não aqueles que não話 vem. A maioria me manda. Até uma vez na mesma coisa, você perdeu a outra casa próxima, é isso com certeza de que você desse mesmo na menteayım! Porque você pode dizer. Você pode me dizer que eu apenas thanksineir nossa vida. Até que teve um erro que eu não fui embora. Ahorons- pokei demais pra mais t academicasse. A Ele foi poderosa e ch banging um pulso imediato Jesus Cristo. bíblia me diz que nós temos uma paz no ministerio para receber nossa posição no panho nossa posição no panho não há bapá de france o Senhor nós somos mensagens do diabo e raconte para nós a não poder de Jesus a bíblia me diz que você agressa o nome e que te desiguias o Jesus, a fechou os nomes de Jesus よし, nos aflaciam, nos aflaciam, nos ciels na terra e na terra Agora, Senhor... O Senhor, declara Stuffed Preciso Toda essa minha querida Você que não confesse não Je não ruida Ráубa Chegura Que eu não hei Que sué Ráuba Chegura Tente foi Que witch Hora me de Ruba Que dê Ráuba Chegura Que Dê Ráubá Chegura Que Dê Ráuba Chegura Que Dê Ráuba Chegura Rê luz Que dêimin e движ Tente foi KMI Sua Que Until ippers Vem cá! E aí 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 O que é que você conhece? O que é que você conhece? Vê-me, eu vou te responder. Vou te ver as coisas cachadas. As coisas que você não conhece. As coisas que você não conhece. Obrigado. 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 Te dá um... Estes malvite pra não me torna? Que que? Não, não só. A minha, é só Amina. Amina? Amina não me torna em casa. Não, eu só amina. Eu me chamo Tansia. Você é Tansia? Tansia, tu és o mesmo? Não, não sou. Eu estou falando de você, você está aqui sobre esse item ou para o seu nome Eu acabei de me cacher eu acabei de me revelar Quando você está no Zambé ele tem o que ele fez ele disse que ele estava para cima ele disse que ele estava comune dele para cima Eu acho que eu estou aqui. Quando o Saint-Esprit, você tem uma imagem que eu estou aqui. Quando ele não conseguiu, ele foi um bandido, um boucle de rei, e disse que eu estou aqui em casa. Tem quatro pessoas que estão aqui. E o que é isso? É um... 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 Por isso, você não vai ficar com você. Você só vai ficar com muito bem. Você não vai ficar com você. Por isso, você está aqui. Você é meu pastor. Você deve ter a 3 anos. Mas eu a confiança. Eu não sei. A partir de você, a gente tem um amigo? O que você é um amigo? É um amigo que você quer dizer. Eu estou aqui. E esse homem, é o Liban, que é o que eu não souviu. É isso, eu não souviu. Ele era intimo, como ele era um amigo, mas de Deus. Não. 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 Não é o homem que eu não souviu. Não. 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 Só eu trabalho com serviteur de lei, mas não é que isso, é que tu te derrubas. Esse é um deputado, é o pobre que tu te quitteres. Você supe alguma coisa que tu te derrubas? Você respecte-la? Defende-la. Chega esse novo. Novo, você não tem que deputado, não. Quando eu estou fazendo por mim, eu vou dizer que você tem清, secuente de poderes. Já o que você quer dizer. Não dane-me para você. Não esteja com sua fome a amor de mim. Mais você não pode, não dê uma espécie. Não dê uma espécie mais fome. Só não se derrubar e ter as uma espécie de estil. Não dê uma espécie sem. Não dê uma espécie de mensagem. Não você não põe a que a espécie de vida. Não tê uma espécie em uma espécie. Não se av Trâce em uma espécie de vida. Não é você não tinha a louco para você. Não deixa essa a... Ele vai passar o seu poder. Meu Deus quer a vontade de me chamar da mala. Você não vai ajudar eu não o meu nome, minha mãe. Você não vai seinem giro, não vai ter seu bolo. Você não vai você olhar meu nome. Você já vai ver meu nome. Mãe, eu não vou fazer meu nome e meu nome. Eu não vou fazer meu nome. Meu nome é meu nome. Eu não vou ficar vindo meu nome. Eu vou fazer tudo. Eu vou fazer tudo. Você está fazendo tudo. Mas você está fazendo tudo. Você não viver mais não viver mais não viver. Maman, por favor. Maman, eu estou lendo. Você tem problema e beleza. Você tem problema. Você tem problema. Você tem problema. Você tem problema. Você tem problema um pelo amor como você vai. Você tem problema e não! Depois de你们 poderem… Depois de vocês tenerem uma rapidez. Isso porque fai a violar isso de ser pobre. Ou seja, espant dentro da própria vida pode ser só que você falasse kurz na partida bêcher. Maman, eu estou à semana,no? Tchau, tchau. 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 Você está fazendo isso! A minha vida, você acha que tem a pecado? É que a mãe que lhe te forne... Mãe que lhe te forne, mas tem graça. Vê-as-te dizer que ele não é vivido. É que você faz isso. Mãe que você está dizendo que, Solé, você já está dizendo que você nunca disse que você gostou de saber. Eu gostei, para saber que você não consegue. Você vê que o pai-lhe, você não tem o que aquele atender. Você vê que você está dizendo que você está dizendo que você não está dizendo. Você vê que você está dizendo que você está dizendo. Para você dar uma palavra. Por que não? Borussia meu pai... Não consigo vermelha a minha coragem. Como que você viu, bl�, 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 bl�... Quem dê, bl�, bl�, bl�... O que queres. Você quer dizer que não acontece aqui... Seja jovem primeiro... Aqui é ela se amarrir... O que queres não asks quem está aqui? Por que se trata da minha viva em pencação... Por que se fala que você sabe que você tem um saco de cabeça... Mas por que se십a ele não quiser... Do que eu irei mesmo. Você sabe que seu irmão! Você quer dizer que toda hora do que você sente que você sente que você tenha. Calma, calma! Como você? Vamos lá. Você está dizendo que sabe que você tem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Não há nada! Não tenho nada. Você está na minha casa. Você não está me sinto. Você está na minha casa. Você está na minha casa. Não tem nada. Você está na minha casa. Obrigado, por que você não consegue me dar. Não. Não. Você não vai me dar uma olhada. Clap because I don't care, Clap and I don't care, And I don't care. A CIDADE NO BRASIL Não há muito tempo! Muito bem! Eu estou aqui em todos os equipamentos. Outra pela costumária! Eu não quero dizer nada sobre os seus os! Não me dizer nada sobre ninguém! Tassi... Eu me sou셋, meu Deus! Mandar para todo! Ei, eu falo muito bem... O que que é que? E aí? Ei, eu sei que não é isso... Se você começar a falar que eu soube, você não é melhor o amigo dele. Ele não deixe ele para você. Você não vai para você. Você comprena, eu sou eu cheveu de mim. Você quer dizer que eu sou eu para mim. Eu sou eu para mim tudo. Você quer me dar uma maitria. Você quer dizer que você está me dando pra mim. Você quer dizer que eu sou eu para mim. Não sei se você. Não sei se que eu sou eu. Você quer dizer que você está na minha família? Ok, eu não vou me maitrisar, mas eu não vou fazer isso. Eu estou aqui. Béka? Você é onde? Eu sou da frente. 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 Béka? Bom... Não me interroga. O que é o pastor Muzunga? D'abord, osso respeitar o princípio da Pesakita. Ele tem três dias na prière e na gêna. É uma falta de bass um reden e na profits-feil. Isra peut-ce que você senteu dos? Passa por. Em 3 jússes, mas não de pessoa em 15 dias. Foi dragonada. Se olhe ó조 na essaí não. Não faz isso por isso. Isso é solto. Meu salaire é pessoal. Isso é é possível. Mas é que você não ROM. Somos que os anos com o Cong sensational, Você não pode fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Tudo bem. Quanto é? O pastor Muzouayaki. Ele me criou uma prié. E a uma revelação. Você me desculpe. Você não pode me dar uma olhada. Você não pode me dar uma olhada. Você não pode me dar uma olhada. Porque ela se divertiu e irá ficar em casa. Quoi? Ela foi a baseada em uma missão. Ela é a minha amia que eu sou qualquer um amigo da minha mãe. Quoi? Eu não sei o que você quer ir embora. Porque você sabe que é isso. Com um espírito. Quando você é normal, a gente não se vê. Você entende? Agora ela acha que a amor de a minha mãe. e não marketing não de tudo é uma espécie de merda tão grande, tão grande ela é uma espécie de bote mas, ela pude e uma espécie de bote mas não se tornam mas não tem sido é uma espécie de bote o seu amigo é uma espécie de bote sua espécie de bote é uma espécie de bote que ela é uma espécie herança Você está me enviando... Você só quer que eu não liga. Você não me enviou grandes famílias. Você tem um an de me sama? Você quer que eu colecionar o meu filho. Tudo bem, eu te invento um filho. Se você não quer que o meu filho, quando ele não seu filho... Você está comendo um filho. Espere mesmo, seu filho? Meu pai quer que ele já estava Спisado. Eu sou a minha mulher, mas minha mulher, eu sou o papá François. Eu sou a rencontrer da casa, porque a mamãe é muito bem, mas ele está muito bem. Eu vou te dizer assim, eu vou te dizer que eu vou te dar uma coisa que eu vou te dar. Dei, 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 dei. Você é que eu posso te dizer que o pastor... Não sei que isso... Como isso?! Aquele que não... Ayer... Que ele tinha escrito que... Ele tinha feito isso na barriga... Eu sou a DCPEN, o presidente Lokumal de Ngoomba, o arquiteto de boa valência. O que tu me manques de papa, est-ce que tu as avalé le téléphone? Télo, porque tu não agostas, é que o pai não vai. Não! Télo, télo. Você não vai falar que o pai não vai falar. Vou falar que o pai não vai falar. Não sei bem, é que o pai não vai falar. Você não vai falar de ela. Ele não vai falar sobre isso. O que eu quero dizer que ela não vai falar com ela não vai falar de mim. Eu falei que ela não vai falar mais não vai falar sobre isso. Você vai comer aqui. Você vai comer aqui. Você vai comer aqui. Você vai comer aqui, vou comer aqui. Você vai comer aqui em casa. Você vai comer aqui. Depois de fazer um bombo, mas a gente tem que fazer um bombo. É isso que você vai ter deus. Como você vai ter deus deus prazer em casa. Ei papa. Tô com a ver aqui. Você vai ter deus deus para comer. Tu ta irmã me 뭔 dizer? Por favor, você não vai me encercar. Quando você vai te fazer a brincadeira doceio, eu te Beauty e te vergonha. Eu sou o presidente FK. Eu sou o presidente FK, que eu sou o presidente FK. Eu sou o presidente FK. FK é o filho de FK. FIste o filho de FK. FIste o filho de FK. O presidente FK me disse que ele não era o filho de FK. FK. Não é só que você viajar no Rio de Janeiro. Tudo bem? Quoi? Questa é a sua velha? Você não faz onda ou não faz onda? Porque a gente não faz uma velha, vamos lá. Não é só que ela só quer fazer mais não é só... Música Há alguém? Música 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 O que é que é que é? O que é que é que é? Sim, o que é que é que é? O 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 que é?